Rodando USA, eu sou o Zé Mauro. Eu tô aqui pra começar mais um vídeo pra vocês falando de um assunto que eu tinha esquecido de falar porque eu fiz pra vocês aquele videozinho que eu sou diabético e expliquei toda a minha aplicação de insulina. Mas o assunto mais importante daquele vídeo que eu queria ter falado pra vocês eu não falei, então eu quero falar agora. Sabe qual é? Quanto tempo dura a insulina fora da geladeira? Você sabe disso? Você sabe se é importante porque a gente viu os nossos pais tomando insulina e tendo muitos problemas porque a insulina tinha que andar naquela caixinha de isopor com gelinho dentro pra manter ela gelada. E hoje em dia ainda existe muita dúvida em relação a isso mas eu fui pesquisar e muita gente deve saber mas é importante pra manter você informado. Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês de novo antes disso, aliás, eu quero pedir pra você continuar se inscrevendo no canal muito obrigado, deixe seu like, comenta bastante me fala se você tá gostando dos vídeos a gente quer mais inscritos nós precisamos chegar nos mil inscritos pra gente partir pro outro patamar do YouTube buscando novas tecnologias de filmagem os vídeos melhoraram vocês viram isso, né? Então o áudio melhorou, o vídeo melhorou é muito importante pra manter você ligado no rodando USA que vai fazer vídeos nos USA uma hora dessas e vocês vão curtir pra caramba então eu tô aqui com as minhas duas canetas lembra das duas canetas que eu falei? essa daqui, essa daqui, vamos separar elas aqui pra não dar confusão essa daqui é a caneta de longa ação, longa duração então quando eu aplico essa caneta ela tem uma ação lenta é uma insulina de ação lenta e essas canetas são descartáveis aonde eu coloco aqui na ponta, eu mostrei pra vocês da outra vez rosqueio a agulhinha e faço a aplicação depois de usar a mesma agulha nas duas canetas eu descarto a agulhinha porque usar a agulhinha várias vezes a ponta da agulhinha vai abrindo e vai causando mais machucado na sua pele e aí você vai acabar tendo outros tipos de problemas desnecessários então pessoal, essa daqui é a caneta de curta duração de ação rápida tem aquela de ação lenta, essa é de ação rápida e aí eu tomo as duas insulinas pra compor que a minha insulina é mais elevada eu não sei se é porque eu sou um cara grandão eu tenho 2 metros e 6 de altura você sabe disso eu tô pesando acima da casa de 3 dígitos faz tempo mas não vou nem falar quanto é porque é indelicado vocês saberem mas pessoal, vamos fazer o que? precisa fazer regime precisa andar, eu não faço coisa nenhuma desses negócios e preciso começar a fazer exercício mas então, voltando às canetas ação rápida, ação lenta aí o que que acontece? nas canetas aqui, você tem em ambas você tem em ambas, vou mostrar pra vocês aqui aqui, 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 aqui datas de validade vou mostrar na outra aqui também aqui, 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 aqui datas de validade eu acho que o vídeo captou então, o que que acontece? as datas de validade são mesmo na geladeira se ela ficar por mais tempo da data de validade ela vai perder eficiência talvez não faça efeito nenhum entretanto, entretanto o negócio é o seguinte a caneta, a partir do momento que você tirou ela da geladeira e começou a fazer uso dela ela pode ficar fora da geladeira por um período de 28 dias você sabia disso? 28 dias, você pode deixar ela fora da geladeira o que que significa isso? as doses que eu tomo essas canetas cada caneta, ela dura em média de 3 a 4 dias pelas doses que eu tomo cada caneta porque eu aplico as duas eu aplico essa azulzinha eu aplico a azulzinha de manhã na hora do almoço e na janta e a cinzinha eu aplico no café da manhã e na janta e a duração das aplicações que eu faço porque eu fui consultar o meu endocrinologista e ele fez um acompanhamento nós chegamos a uma conclusão lá depois de vários estudos que o cara é um super professor muito legal de endocrinologia e chegou a conclusão que eu tinha que tomar essas dosagens pra poder manter a minha glicemia níveis bons porque eu não sou o cara mais bonzinho do mundo eu sou o barrigudinho então vocês sabem que a gente dá umas derrapadas na curva mesmo assim melhor ficar remediando do que não cuidar de vez e deixar a coisa ir pro brejo e nós temos que entender que você tem pra você não ficar preocupado se você vai almoçar fora se você vai fazer uma viagem porque viagem de 28 dias hoje em dia eu acho que ninguém faz quer dizer por causa do covid e por causa da situação econômica porque viajar 28 dias é um negócio que não é barato além do problema do covid mesmo que o covid não existisse viajar 28 dias ia ser mais complicado então se você for fazer uma viagem e ficar 10 dias fora você pode levar o número de canetas necessário de acordo com a sua dosagem pra você usar no período e elas podem ficar fora da geladeira não vai ter problema quando você for passar em alfândega todas as canetas são todas de plástico não vai ter problema nenhum eu acho também porque eu nunca fui viajar com elas na mão por causa da agulhinha ninguém vai ver e insulina é um negócio que a pessoa não pode ficar sem certamente eles vão deixar você passar com o número de canetas necessário pra você usar no dia a dia ou você põe as duas que você está usando no momento pra fazer a viagem até o destino e o resto você põe na mala pode ficar fora da geladeira não tem problema esse é o Rodando USA eu vim aqui pra falar isso pra vocês porque eu achava importante falar da duração da insulina fora da geladeira essa informação eu acho que é uma informação importante porque infelizmente tem muita gente que sofre de diabetes e a gente precisa manter isso controlado o porquê ou não porquê nós não sabemos a humanidade evoluiu evoluiu pra tudo que é lado seja pra lado ruim e pra lado bom tem muita coisa bacana muita coisa que não ficou bacana mas nós vamos tocar o barco nós vamos acreditar nós vamos lutar no dia a dia nós vamos ficar feliz eu Rodando USA vai trazer muita informação pra você pra você se divertir bastante pra você dar risada e pra você pensar pô eu quero ir nesse lugar com a minha família que vai ser muito legal se inscreve no canal deixa seu like ativa o sininho pra receber os próximos vídeos acompanha a gente que tem muita coisa boa por ver grande abraço a todos tchau